Salve, salve, matilha mais bonita do Brasil! Eu sou o Marco Logueira, você tá no Garden Bulls Canyon, o paraíso do Old English Bulldog, o canil de bulldog mais premiado do Brasil. Galera, dá um rolezão agora com o Big Boss e a Kit Kat, que é filha dele. Vamos dar um passeio ali na lagoa, hoje é sabadão, sol, agora 9 horas da manhã. Vamos tentar sair logo, porque senão já começa a esquentar muito. Mas quero mostrar pra vocês o Big, fazer um vídeo mais direcionado pra ele. Espero que vocês gostem, então já deixa o seu like, já comenta e já compartilha com os amigos. Vamos crescer, rumo aos 20 mil. Vem comigo, Ravner, toca a vinheta, meu camarada! Tchau! 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 Olha quem veio, Capitão! Olha, Capitão! 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 Galera, a lagoa tá bem limpinha, ó. É a cor dessa águia. Tem que pensar que três anos atrás isso aqui tava insalubre. Eu não conseguia entrar de tão poluída. Hoje tem cavalo marinho. Se amarram aqui, cara, gostam muito. Tchau! 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 Isso é muito bom, meu pai! Tchau! 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 Muito bem! Muito bem! Seu sem vergonha! Tchau! Não dá pra onde? Bora Vem, 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 vem Vem, Big Vem, 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 Vem Vem, 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 Vem Vem, 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 Vem Vem, Vem, Vem... Vem, Vem, Vem... Vem, Vem, Vem... Vem... Vem, Vem, Vem... Vem, Vem, Vem... Vem, Vem... Vocês acreditam que o capitão bota moral nele, cara? Olha a diferença de tamanho. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL